Primeira pergunta, Gustavo Uribe, Folha de São Paulo. Ministro, antes de começar a falar do assunto, eu queria questionar a respeito da votação da PEC de ontem. Ontem nós tivemos algumas traições de partidos como PSB, PPS e PROS. Traições exponenciais. Como o governo vai lidar com esses partidos? Porque esses partidos, principalmente PSB e PPS, têm ministérios, detêm ministérios. Como o governo pretende? Pretende rediscutir essa aliança, diminuir o espaço desses partidos? Ou ainda ter uma conversa, uma DR, como o presidente disse que teria, se tivesse traições na base aliada? Em nome do governo, quem fala é o presidente da república. Se o presidente disse que vai ter uma DR, por óbvio que estamos aguardando a DR. A DR, o ministro Geddel sugeriu ao presidente. E depois de que aconteça essa conversa, as explicações, é que o governo, então, poderá se posicionar de forma mais objetiva, caso a caso. Se foi o presidente que falou em DR, essa pergunta tem que ser feita a ele. Próxima pergunta, Daniel da Record. Oi, ministro e ministro Gilmar Mendes também, sobre o acordo feito. Como nós explicitamos aqui, nas várias falas, nós entendemos que esse modelo que está se desenhando, de desenvolvimento dessa cooperação, com o desenvolvimento da biometria e daqui a pouco com a evolução para o documento único, é a base de uma governança tecnológica, digital, que vai propiciar benefícios a todos. E como nós estamos avançados nesse sistema, que tem um custo significativo, A opção que se está fazendo, a partir deste acordo, deste pacto, é que os esforços vão se concentrar no âmbito da justiça eleitoral, e a partir daí nós vamos compartilhar esses dados com os outros segmentos do Estado brasileiro. Então, é esse o compromisso que nós estamos fazendo. Essa parceria já vem dando resultados. Eu falei, por exemplo, do compartilhamento hoje que nós fazemos com o Tribunal de Contas, ou agora com o Ministério do Desenvolvimento Social, de respeito ao Bolsa Família, e a utilização desses cadastros para as finalidades eleitorais. Em suma, nós estamos mostrando o potencial que essa cooperação, essa parceria pode trazer e contém no que concerne a uma melhoria da governança como um todo. Esse eu acho que é o dado positivo e nós estamos extremamente satisfeitos. Já com o avanço que fizemos, eu falei quando examinei as contas da presidente Dilma Rousseff, que nós iríamos fazer com que a prestação de contas deixasse de ser um faz de contas. Os senhores se lembram. E praticamente em poucos meses, já nas eleições agora de 2016, nós conseguimos provar isto. Esse é um bom resultado que vem daquele esforço e dessas parcerias que fizemos. e com essa colaboração também virtual e eletrônica com o TCU, COAF, Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal. Próxima pergunta. Não, eu faço questão de responder a essa pergunta. Primeiro, nós temos que ir lá no início do governo do presidente Michel Temer. Se discutia muito, e aqui mesmo nesta mesa eu respondi várias vezes, não, nós não vamos aumentar impostos. Nós temos que primeiro fazer a nossa parte, cortar para dentro e resolver aquilo que é preciso resolver do seu ponto de vista da gestão. Por que essa nossa parceria? Há ministérios que têm mais de 100 sistemas de processamento de dados e dezenas de bancos de dados que são verdadeiros domínios das pessoas, o grupo de pessoas que os administram. E os sistemas não falam entre si. Os bancos não falam entre si dentro do próprio ministério. Por óbvio que isto é um entrave, que nós estamos tendo custos sobrepostos e mais, nós não temos eficiência do seu ponto de vista da gestão. Quando o presidente Michel disse nós não vamos aumentar imposto, nós temos que aumentar eficiência, por óbvio que nós tivemos que pensar em governança digital. Governança digital para que nós pudéssemos dar à sociedade brasileira confiabilidade absoluta e eficiência. E mais do que tudo, abre-se a partir desta parceria entre o poder executivo e o poder judiciário, por via do Tribunal Superior Eleitoral, abre-se a porta para uma prestação de serviços por parte do Estado altamente eficiente. Carteira de motorista, por que a gente precisa fazer toda esta fila? E assim, vamos, para ganhar tempo, mas os documentos que normalmente nós temos que fazer com que sejam gerados, para que nós possamos registrar uma pessoa jurídica do simples, por exemplo, nós vamos ter que percorrer uma trajetória de vários dias, de muitos guichês, quando nós podemos, pela internet, em casa, resolver isso. Nós estamos com um projeto exatamente nesta direção. Vamos, já estamos associados ao Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos tentar fazer com que consigamos ter todos os brasileiros no menor espaço de tempo possível neste banco de dados do TSE. E, a partir daí, todos os ministérios poderão fazer cruzamentos, a partir da individuação, superposição de custos do Estado em relação a um programa ou em relação a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, certamente serão logo obstados pelo sistema. A governança digital tem exatamente esta finalidade. Então, nós confiamos muito que muito mais do que se poderia gerar com a criação de um tributo que foi muito perquerido antes de nós mandarmos a nossa proposta de orçamento para o ano 2017. Havia muita interrogação, mas e agora? E quando? E quando? Nós poderemos, para dentro, olhando para dentro, reduzindo o tamanho da nossa burocracia, tendo mais eficiência nos serviços que nós estamos prestando, prestando serviços efetivos à cidadania de forma mais ampla, chegando até o documento único, que é um projeto que caminha junto com esta ideia, seguramente nós estaremos, a partir deste nosso acordo celebrado hoje entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, dando passos céleres no rumo de dar à cidadania brasileira melhores serviços, mais confiabilidade, mais eficiência. Apenas para fazer uma observação a propósito do que disse o ministro Padilha. Vejam, senhores, que quando começamos a biometria, identificamos um mesmo sujeito, aqui em Goiás, temos outros casos, com mudança de identidade, pequenas mudanças de identificação, mas com 40 títulos eleitorais. Ele estava usando esses títulos para finalidades de fraude, estelionato. Portanto, ele tinha 40 identidades. Ele não estava usando o título para votar, mas o título é um documento importante para desdobrar outros documentos. Outro dado, veja que nessas eleições, os senhores estão falando muito de abstenção, mas nós não sabemos, por exemplo, porque o cadastro fecha em maio, quantas pessoas morreram, quantos eleitores morreram nesse período até as eleições. Tudo isto será muito mais pronto e automático a partir desses referenciais que passamos a ter. Próxima pergunta, Daniel Adjuto, do SBT. Minha espadilha, são duas perguntas. A primeira, já é possível ver uma estimativa de economia com esse acordo de hoje? Já é possível falar nisso? Vamos lá. Um item só. INSS, seguro-desemprego e auxílio-saúde. Seguro-desemprego, não haviam perícias, seguro, acidentes do trabalho. Seguro pelo acidente do trabalho e auxílio-doença. São os dois tópicos. Este seguro por acidente do trabalho, desde 1999, não era feita perícia de avaliação. Então, algumas pessoas, eu vou partir do pressuposto que todas as pessoas são boas e que vão lá e dizem, olha, eu estou curado, vou começar a trabalhar. Mas alguns não fazem isso e continuam ainda recebendo benefício desde 1999 até hoje. Um. Dois. Auxílio-doença. Cerca de 554 mil brasileiros recebem auxílio-doença há mais de dois anos. E o auxílio-doença deve ser avaliado 30 dias, é 15 dias, mais 30 por conta do empregador, 15 por conta da empresa, e depois mais 15 para fazer uma avaliação. Há dois anos, há mais de dois anos, que não é feito em 554 mil. Começou um processo de amostragem feito pelo ministro Terra e a sua equipe. E teve município destes da amostragem em que a reversão no auxílio-doença foi de 80% e se gasta dezenas de bilhões de reais por ano nessas rubricas. Portanto, este é um exemplo. Nós poderíamos ir no benefício do Bolsa Família. Ele não deve ser concedido por quem tem relação trabalhista. Ele é para quem não tem emprego. Se nós cruzarmos os dados do emprego com o Bolsa Família, nós vamos ver superposições em muitas... Nós já conhecemos muitas hipóteses, mas queremos ter números mais precisos. O que nós entendemos já é de que nenhum tributo que nós criássemos para 2017 geraria tanto quanto é possível no corte para dentro. Cortando a estrutura ociosa, em algum ministério nosso tem mais de 100 estruturas diferentes que não falam entre si, que pode ser uma só para alimentar o sistema geral. Nós queremos, a ideia é levarmos o governo inteiro para dentro do banco, do grande banco do TSE. E, inclusive, os governos estaduais e municipais também começam a analisar já essa hipótese porque eles sofrem exatamente dos mesmos problemas que nós sofremos aqui. O senhor havia falado 7 a 9 bi, é relacionado a esse assunto, do INSS? 7 a 9 bi é com relação ao INSS. Eu disse que se paga 11 numa daquelas rubricas. E o que o ministro Terra diz é que poder-se-á economizar de 7 a 11 no total delas. São dados que foram fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E a segunda pergunta, o senhor entrevistou hoje a Jovem Pan, disse que defendeu um tratamento diferenciado para quem votou contra a PEC 241. O que o senhor quer dizer com tratar os desiguais com desigualdade? Veja, o presidente Michel Temer, essa já foi respondida aqui. O presidente Michel Temer disse que haverá uma DR com quem não teve condições de acompanhar o governo ontem e é óbvio que o governo se faz, sempre se faz a base do governo com aliados. Quem circunstancialmente tem dificuldade de ser aliado, por óbvio que o governo não o prende na base de sustentação. Mas essa é uma questão que o presidente mesmo vai tratar, o ministro Geddel diz que vai tratar. Eu apenas dei a ideia que eu vi do presidente e do ministro Geddel. Última pergunta, Afonso Benítez, El Paes. Bom dia, ministros. Eu quero falar sobre a PEC 241 novamente. Várias entidades estão prometendo se mobilizar... Várias entidades estão prometendo se mobilizar para esse segundo turno da votação. Vocês esperam que tenham um número de traição maior? Como é que vocês estão trabalhando quanto a isso? E a segunda pergunta é, ontem na Câmara dizia-se que o salário mínimo estaria dentro da regra desse reajuste conforme a inflação. Mas o ministro Meirelles falou que não é bem assim. Queria entender, o salário mínimo está dentro dessa regra do teto? Só vai reajustar conforme a inflação ou não? Vamos lá. O que é o teto? Vamos admitir que olhamos para esse teto aqui. Tudo que está aqui nessa sala está dentro do teto. Nada impede que um de nós levante, fique maior, outros fiquem abaixo, contanto que na soma não se passe do teto. Portanto, a discricionariedade do Poder Executivo ela será manifestada ano a ano na proposta orçamentária conforme a observância do teto, que é o total da despesa do ano anterior mais a variação da inflação. Ponto. E dentro, os itens... Eu vou dar um exemplo. Previdência social. O déficit da Previdência este ano é 145 bilhões. O déficit da Previdência no ano que vem será entre 180 e 200 bilhões. Nós vamos ter que buscar de outras fontes, sem ferir o teto, 45, 40, 45 bilhões de reais. Só não perderão, certamente, salários, que não podem perder, educação e saúde. Educação e saúde crescerão, certamente, e os salários têm forma pela qual ele é corrigido, no mínimo, pela inflação. Com relação às entidades, protesto para evitar o número grande de traição na segunda votação na Câmara? Primeiro, eu não conheço traição. Traição é uma expressão que, quer me parecer, vilipendia, diminui a relação dos parlamentares com as suas bases. Se nós formos ouvir os parlamentares que circunstancialmente não votaram junto com o governo, sendo de um dos partidos da base de sustentação, ele terá uma explicação. O governo é que vai ter que avaliar. Eu não reputo como traição. Eu acho que tem circunstâncias políticas que, às vezes, obrigam o político a agir olhando para a sua base de sustentação e não olhando com a mesma intensidade para o seu compromisso com o governo. Mas isso o presidente e o ministro Geddel vão analisar. Eu, a mim, apenas cabia fazer previsão. Previ. Dois, três, cinco, cinco. A três, meia, cinco. Errei. Foi três, meia, meia. Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma. Se nós formos observar, o impeachment foi três, meia, sete e a oposição fez 137. Ontem foi três, meia, meia e a oposição fez 111. A tendência é que a gente aumente. A tendência é que a gente aumente. Mas a gente tem que medir isso muito próximo do dia da votação. O que nós precisamos são os 308 votos para garantir, com certeza absoluta, que o Brasil vai, sim, tratar com responsabilidade o dinheiro da cidadania. Não tem dinheiro público. Todo o dinheiro que o Estado manipula sai do bolso do cidadão. Ele vem como tributo ou vem como empréstimo. Mas todo o dinheiro que chega no poder público é originário do cidadão. Portanto, tem que se tratar com muita responsabilidade o dinheiro que é do cidadão, para que ele volte para o cidadão na maior intensidade possível. Está encerrada a coletiva. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti